Olá, pessoal! Vamos hoje ver aqui como consumir um web service. Estamos aqui com o algoritmo, aqui o programa do professor Jean Vieira, ok? Vamos ver um pouquinho sobre o web service. Eu tenho aqui um material, aqui, nós temos nessa página aqui, material interessante sobre o web service. Vocês podem ler um pouco mais, quem não conhece o web service. O web service aí é uma forma simples de compartilhar informações. Ele usa um padrão universal e aí podemos intercambiar de uma forma muito simples as informações. Então, ele usa por padrão o XML, ok? Uma base do XML é o XML SOAP e, além do XML, nós podemos usar JSON também. Isso está tudo descrito através do WSDL, o Web Service Description Language, e são registrados com registro de serviço privado ou público, usando o padrão UDDI, ok? Bom, vocês podem aprofundar mais tarde sobre o web service. Voltemos ao nosso código. Temos, então, aqui o código fornecido pelo professor Jean. Temos aí o include, vamos incluir a biblioteca Wi-Fi.ha. Vamos incluir também o httpclient.ha. Vamos definir useUnderizeSerial como aqui uma variável, né? Com conteúdo serial. Na função VoidSetup, nós estamos aqui setando, ajustando a configuração do nosso microcontrolador para trabalhar com a porta serial. Estamos iniciando a comunicação serial a uma taxa de 115.200 baldes. Vamos aqui também ver aqui no VoidLoop, nós temos o início da verificação da conexão. Então, aqui nós temos aqui, imprimindo, colocando o endereço do nosso HTTP. Estamos iniciando a nossa comunicação aqui com a página. A página que o professor utilizou é essa aqui, HTTPS via CEP.com.br. Esse código aqui é o CEP da cidade do professor Jean, tá ok? Vamos aqui nessa página, dar uma olhada no web service que estamos consumindo da página via CEP, página do correio. Vejam, estamos aqui em via CEP. Via CEP, consulta de CEP de todo o Brasil, serviço de web service. E aqui basta apenas colocar o número do CEP para você poder consumir isso em algum outro dispositivo, vindo aqui para o endereço. Aqui as explicações das validações, pode ser JSON, XML e outros também aqui, tá? Um exemplo, um exemplo de pesquisa por CEP, tá aqui, né? O http via CEP.com.br, barra, ws, barra. E aqui, em nosso caso, o XML, tá ok? Vamos trabalhar com XML. Tem alguns exemplos aqui, né? XML tá aqui, ó, um exemplo. A hora que nós colocarmos o endereço, colocarmos o CEP do local que desejamos, lá no nosso ESP32, iremos receber o serviço do web service. Vamos receber aí o CEP, o local, a cidade, o bairro, a unidade federal, tá ok? Vamos lá, vamos lá no nosso código. Então, temos aqui o código, ele vai até lá, vai pegar os dados aqui do CEP, que está colocado aqui, que é da cidade do professor AIGAM, tá ok? Temos aqui o GET, temos uma variável HTTP code, né? Vamos colocar essa instrução aqui, nessa variável. Vamos fazer algumas perguntas para encontrar o servidor. Uma vez encontrado o servidor e obtido o pacote, né? Nós vamos ter aqui arquivo recebido. Nós temos final de arquivo. Se ocorrer erro, teremos uma informação de erro, tá ok? E vamos imprimir aí o pacote que está sendo recebido pelo formato XML, tá ok? Vamos então carregar aí o nosso programa. Vamos clicar aqui. Vamos pegar o ESP32. Já compilou. Nós vamos agora carregar, né? Vamos pressionar aqui o botão boot do nosso ESP32, né? Pronto, vamos carregar o nosso programa no nosso microcontrolador. Vamos abrir aqui a nossa porta, o nosso monitor serial e verificar a porta, como está se comportando. Vamos ver a nossa porta serial. Olha lá, já Espírito Santo do Pinhal, tá vendo só? São Paulo, recebemos as informações. Ele ainda está carregando, recebendo o web service do correio do CEP. Ó, iniciado, get, encontrou o servidor, código 200, arquivo XML recebido, tá ok? E aqui as informações. E aqui embaixo as nossas informações. Espírito Santo do Pinhal, é a cidade do professor. Temos aí, então, comprimento, bairro, unidade, aqui um código do IBGE, tá ok? Vejam que funciona muito bem o web service. Estamos obtendo aqui informações da página do correio, tá ok? Vamos ver um outro exemplo. Vamos fechar aqui o monitor. Nós temos, vamos pegar uma página pública aqui. Temos aqui o web service do portal da Fazenda do Estado de São Paulo. Para você receber os dados aqui de transparência sobre a Fazenda Estadual, né? Nós precisamos ter um cadastro. Precisamos estar cadastrados aqui no site. Apesar de não termos cadastro, o manual aqui indica, informa, que podemos adquirir, fazer um teste visualizando a tabela montada pelo serviço. Vamos obter informações aqui da tabela no formato HTML. Então, eu vou copiar aqui o link do acesso do web service, tá ok? Iremos lá no nosso código lá do professor. Vamos substituir aqui esse endereço da página do correio. Iremos colocar o código da Fazenda lá, da Fazenda Estadual. Vamos carregar novamente o nosso Mi Controlador. Vamos compilar e vamos carregar com essa nova informação. E o nosso Mi Controlador irá buscar o web service do site da Fazenda. Aquele web service é para transparência, lei da transparência. Você pode obter dados lá referente à receita do estado de São Paulo, tá ok? Pronto, já foi compilado. Agora vamos carregar aqui no Mi Controlador. Vamos apertar o botão Boot. E vamos carregar esse novo endereço, a nova instrução aqui para usar um web service. Vamos usar o web service da receita do estado. Vamos aqui abrir o nosso monitor serial e vamos ver o que está acontecendo. Vejam só, estamos recebendo aqui o serviço web service com dados direto do site da Fazenda ali do estado, tá? Do estado de São Paulo. Vamos fazer o seguinte, vamos parar aqui a autorrolagem. Vamos rolar aqui a página para o início. Vamos pegar esse código aqui e vamos copiar todo o código recebido. E vamos dar uma olhada em HTML e o que recebemos. Vamos até... vamos pegar tudo. Vamos rolar aqui até o final. Vamos pegar esse código em HTML. Vamos abrir um bloco de notas. Vamos colar aqui no bloco de notas, tá? O código recebido. Vamos salvar ele no formato HTML. Vamos colocar aqui o nome para o arquivo. Vamos colocar testwebservice.html, ok? Vamos salvá-lo. Vou fechar aqui. Vamos agora abrir o nosso arquivo HTML. Vejam só o que nós recebemos lá do portal da receita, da transparência. Vejam só. Essa é a informação, a tabela aqui, código de gestão, código fonte de recurso, consulta de despesa, dotação, consulta de receita. Então, temos aqui toda a configuração das tabelas criadas para apresentar dados de transparência, informações acessíveis à população para consultas. Mas, mesmo para consultar, nós precisamos fazer um cadastro no site para liberar as informações. Aqui, ele permite fazer um teste verificando as tabelas as quais poderemos consultar depois de feito um cadastro. Tá ok? Bom, pessoal, era isso que eu tinha que mostrar a respeito do webservice, a respeito desse exemplo 3 do professor Jean. Até um próximo vídeo. Até mais, pessoal.